Olá, Procheteira! Eu sou a Bruna Espijac e estou aqui hoje participando do Círculo Responde. Vamos lá? Gostaria de ter a cartela de produto Círculo. Onde posso encontrar? Na verdade, a Círculo não envia cartela até você. Mas você pode acessar o site da Círculo e conhecer as cores, os tipos de materiais. Todas essas informações constam no site da Círculo. Até a próxima e qualquer dúvida, acesse o e-mail abaixo e mande sua pergunta para a Círculo.